E assim, na sua visão, quais são as tendências mais impactantes no setor de vendas e gestão de contas? Olha, na gestão de vendas hoje, a gente teve um baque muito grande, que foi a pandemia. E isso trouxe alguns, vamos dizer, desdobramentos na área de atuação, mas principalmente na área de vendas e relacionamento com o cliente. Porque o vendedor, a gente até brincava, que o vendedor nem ficava na empresa. Ele tinha que estar sempre na rua, visitando o cliente, prospectando novos negócios, tirando de pedido, se for o caso. Mas a pandemia veio e ela trouxe uma coisa que a gente não estava acostumado, que é a interação online, que são os famosos da Limite, o Teams, o Zoom da vida. E para nós isso é um desafio, para nós como vendedores. Porque como que você cria empatia e um relacionamento duradouro com uma pessoa através da internet? Você não está ali, porque eu sou um cara, que eu até falo, eu falo, olha, eu sou um pouco das antigas, porque eu prefiro esse tete-a-tete, eu gosto disso, né? Eu gosto de falar com as pessoas olhando no olho e tudo mais. Mas é difícil, porque hoje as pessoas, elas ficaram um pouco mais, vamos dizer, reservadas, por conta da pandemia. A pandemia já passou, né? A gente não tem mais o problema da pandemia. Mas alguns hábitos continuam. E esse é um deles. Então, o desafio, pelo menos que eu vejo maior, é justamente esse. Porque, como eu falei agora no início, vendas é muito relacionamento. Tem, no esporte a gente usa, né? Ah, no futebol você tem 70% o psicológico e 30% a técnica. É basicamente o mesmo conceito para vendas. Você tem ali 70% do relacionamento com a pessoa, para depois dos 30% você vender alguma coisa para ela. Então, é muito difícil você criar um relacionamento com a pessoa só tendo contato online com ela. A não ser que, de fato, ela precise ali e fala, ó, que a gente brinca que são as chamadas vendas miojo, né? Que você chega lá e o cara liga para você e fala, cara, eu estou precisando desse sistema para ontem. Não quero ver sistema, não quero ver nada. Eu já decidi o que vai ser e acabou. Mas quanto desse vai ter a cada, sei lá, 10 anos, entendeu? Na minha carreira, como um todo, eu vi uma vez isso acontecer. Tudo bem, eu nem sou tão velho assim, mas eu vi uma vez isso acontecer. Então... O cara já pronto, sabendo o que quer, já disposto, né? Exato. No Marte a gente chama isso de fundo de funil. O cara já considerou a solução, já está pronto. É o fundo do funil ali, mas é difícil acontecer isso, né? Imagina quantos clientes vocês aqui tiveram que chegaram e falaram assim, ó, eu já sei o que eu quero. Então, assim, eu só quero assinar um contrato, basicamente. É muito difícil isso acontecer. Lógico, é maravilhoso. Putz, é muito legal. Mas é muito difícil isso acontecer. Mas gera até uma desconfiança, né? Você fica, opa, você fica até um pouco assim e tal. Você fala, pô, será que é concorrente, né? Querendo... Mas não é. Então, assim, o desafio que eu vejo, né? Respondendo a sua pergunta aí sem ser repetitivo de novo, é justamente esse. É a gente criar um relacionamento, uma empatia com a pessoa e, de fato, entender a necessidade dela. Porque eu acho que, talvez, as pessoas... E aí, no geral, não só no mundo de negócios, às vezes elas podem até acabar, talvez sem querer, né? Mas se escondendo um pouco atrás da tela e não falando os reais problemas dela, que ela precisa que você resolva. Que a gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar. Que a gente precisa que o cliente, ele seja extremamente sincero com a gente. E talvez ali na internet, com 30 minutos, numa reunião de um Teams, do Meet, que é o tempo que eles vão ter ali, 30, 40, 45 minutos, ele não consiga passar todas as necessidades dele pra gente. E aí a gente precisa, de repente, ali, fazer uma cadência de visitas a cada 15 dias com ele e tudo mais. Mas é um desafio. Porque se for uma coisa pessoalmente, a pessoa vai parar pra te atender. Vai parar pelo menos uma hora e meia pra te atender ali. Então já é mais tranquilo você... Porque ali você sai de uma reunião pessoalmente, né? E aí eu posso falar de todas as que eu fiz já que foram pessoalmente, já com o que a gente chama call to action, né? Que é um próximo passo ali. E nem sempre a gente consegue sair com esse próximo passo de uma reunião online, né? Então é um desafio muito grande isso. E aí Legenda Adriana Zanotto